Boa noite, tudo bem com vocês? Bom, primeiramente gostaria de lhes falar uma coisa de suma, de mega, de ultra importância Maior o que está em nós do que o que está no mundo Ou seja, Deus é muito maior que o diabo Porque o diabo, ele tentou ser semelhante a Deus Diz aí os capítulo 14 Diz assim, como caísse do céu, ó estrela da manhã, tu que delimitava as nações E dizia no seu coração, serei semelhante ao altíssimo Deus é maior que todo O diabo tentava ser igual a Deus Mas ele não pode, porque ele está derrotado Ele já era, ele já sabe o futuro dele E o que nós estamos vendo agora? Que ele tenha criado um Covid Uma peste para matar os filhos de Deus Mas quem é o dono da vida? É Deus, que foi Jesus Cristo Que foi até o... Deus Jesus Cristo, na verdade, né? Que foi até o inferno e tomou as chaves da morte do inferno e do diabo Apocalipse 1, 18 Depois vocês leem, por favor E nós estamos nos tratando do quê? De uma situação muito... Que nunca nós vimos nesse mundo Uma situação como nós estamos passando agora E para a glória de Deus, meus amados A vitória já é nossa Porque nós estamos cobertos pelo sangue de Jesus Cristo Derramado na cruz por amor a nós Então crê em uma coisa Se você está com medo Se você está se prevenindo contra esse vírus Continue fazendo isso Mas crê em algo Deus é maior que os seus problemas E quando Jesus Cristo chega Jesus Cristo chega Os seus problemas são sanados Está tudo acabado Porque Jesus Cristo é o autor e consumador da nossa fé Ele morreu por nós Ele está vivo Glorificado, adorado, louvado seja o nome de Jesus Por ter morrido por nós Hebreus 13, 8 A palavra de Deus nos diz assim Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente Louvado, adorado, glorificado seja o nome de Jesus Quando Lázaro morreu Por que ele morreu? Para que a glória de Deus fosse evidenciada Para que o nome de Deus fosse louvado, adorado, glorificado Porque Lázaro ficou 3 dias morto Jesus chegou lá Mandou remover a pedra Lázaro sai para fora O que aconteceu? Lázaro está do lado de dentro da cova Estava morto, saiu ressuscitado E pela glória de Deus Nós estamos muito bem Porque o Todo-Poderoso está ao nosso lado Está ao nosso lado não Está à nossa frente Êxodo 14, 14 E o Senhor perejará por vós e vós os calareis Não tema Porque Deus é com você, amado, amada Filho de Deus, Filho do Todo-Poderoso Porque o diabo está se levantando para derrotar E a palavra de Deus nos diz Que quando um justo pode mendigar o pão De forma nenhuma Eu nunca vi um justo mendigar o pão Como Paulo dizia Na nossa vida Nós teremos aflições Mas tem de bom ânimo Eu venci o mundo Jesus Cristo nos disse Não foi Paulo No mundo tereis aflições Mas tem de bom ânimo Eu venci o mundo E Jesus Cristo morreu por amor a nós Ele veio até esse mundo Ele se fez homem E fazendo homem Ele conhece as nossas fraquezas Nossas debilidades Nossas dificuldades E para a glória de Deus Para o nome de Deus ser louvado Ele veio por amor a nós Morreu numa cruz Uma pergunta eu vos farei Quem é pai? Quem é mãe? Quem tem um filho? Você teria coragem de dar o seu filho para morrer? Numa cruz? Pendurado numa cruz? Seria muito difícil Você ter esse amor Por amar milhões, bilhões de pessoas E agora nós estamos vendo esse Covid se levantando E esse Covid É uma obra do diabo Para matar os filhos de Deus Mas já está repreendido em nome de Jesus Quem está morrendo Está morrendo com autoridade Com liberação de Deus Porque Deus é o dono da vida E se o senhor tem parente Tem alguma pessoa que você conhece Que está enferma Que está com necessidades Ore para ela da seguinte forma Pedindo a Deus em nome de Jesus Para curá-la Para ressarcir-la Para poder ver ela bem Porque o Todo-Poderoso está com você Amado Fica na paz do Senhor Não teima Continua, claro, cumprindo Você já ouviu falar Ele é lockdown? Ah, fala a verdade Eles querem parar as cidades Travar todas as cidades Isso é obra do diabo Vou falar se eu tiver Algum É Deixa eu lembrar Se algum Uma pessoa que está Trabalhando nas eleições Agora que é um vereador Que é um prefeito Que é um governador Que é o presidente Que estiver vendo esse vídeo Agora eu vos falo Você sabe a palavra de Deus Em números Juízes dizem que Deus É o cabeça Que deve estar com Deus Ou a pessoa que está lá na frente Deus coloca a pessoa Para liderar o povo Conforme as regras Conforme as determinações Do nosso Deus E o Bolsonaro Como nós sabemos Ele é um homem Que já fora Já era para ter morrido Já fora Tratado como morto Já passou por uma situação Pior do que De muitas pessoas Você levar uma facada É fácil? Não Nunca levei Mas não deve ser fácil Você estar na UTI É fácil? Não Porque já fiquei Três meses E vinte e oito dias Respirando por a parede Mas estou vivo Para a glória de Deus Em nome de Jesus O nosso Deus É todo poderoso E o Bolsonaro Está lá Para dirigir a nação Sendo guiada Por Deus Agora O Dória Fazia reuniões Com os chineses Vender a rede globo Para a China Vender as bandeirantes Para a China Ter reuniões Com os chineses Posso fazer uma pergunta Para vocês? É Como um país Como a China Descobrira Um vírus Num determinado mês No outro Já poderia estar Com milhões De testes Para verificar Se você tem vírus Muito estranha Essa questão Agora A China Está vendendo Respiradores Para todo mundo Milhões Custa também Como ela sabia Que alguém Necessitaria disso? Como? Agora Ela está vendendo Máscaras De proteção respiratória Estranho Vocês não acham Muito estranho Essa situação? Quer dizer Que já está Tudo tramado Já foi tudo Combinado Já foi tudo planejado Para essa situação Acontecer O vírus Foi criado Por um americano E vocês sabem Que o vírus Ele é letal Letal Desde que Deus Deixe a pessoa morrer Porque Deus É o dono da vida E se alguém Está enfermo Da sua família Se alguém Está na UTI Creia Ore Peça a Deus Em nome de Jesus Que ele vai tirar ela De lá Em nome de Jesus Creia E estou perguntando A vocês No caso O Dória Fazer reuniões Com os chineses Muito estranho Ele colocar Agora Essa situação Não ele colocar O governo Na questão geral Colocar 70% Do pagamento De vários funcionários De vários trabalhadores 30% A empresa paga 70% Para o governo 600 reais De auxilios Emergencial Da onde Está vindo Esse dinheiro Ponto de interrogação Da onde Está vindo Esse dinheiro O Brasil Tem esse dinheiro Para manter As pessoas Durante 3 meses Durante 6 meses Durante 1 ano Com certeza Não A nossa Nossa nação Não é um país Muito rico E nem tem Muito cacife Nos seus Cofres Não tem um dinheiro Público Que seja usado Dessa seguinte forma E nós veremos Estamos vendo agora Que na verdade Olha Palhaçada Eu vou falar Essa palavra Clara Você Está afastado Dos seus Trabalhos Mas você sabe Que depois Você vai ser Mandado embora No caso Se você for Mandado embora Vai ser descontado Do seu seguro Desemprego De 600 reais Ou da sua Recisão Contratual Portanto Pense Pense No que você Está fazendo Você está recebendo Ou estou recebendo 600 reais Glória a Deus Mas depois Você vai pagar Para vocês Verem que isso Não é de Deus Amados Fiquem na paz Do Senhor Só reflitam O que eu vos falei Em nome de Jesus Boa noite Fiquem na paz